Dentro do panorama que a gente queria de paisagismo, ficou perfeito. Cara, ô Alexandre, você foi uma expectativa agradável, né? Que aconteceu, eu não esperava, e foi quando você chegou com os seus produtos. Eu sou um cara que eu gosto de mexer com isso, né? Sabe, aquele cara ex-pedreiro, que é apaixonado por obra, por construção, por tudo que é novo, tudo que é prático, principalmente. E você trouxe pra gente essa praticidade, né? Desse negócio que é tão bom quanto uma coisa que você gasta muito tempo, e a gente ficou surpreso com isso. Muito obrigado. Meu parceiro, ó. Você foi fera. Muito obrigado mesmo, irmão. Um abraço pra tua família. Um abraço pra tua família.